Pense a sua pergunta e escolha uma carta. Sou o pai André Silva, vem fazer uma consulta, trabalho espiritual conosco, número 5532991848102. Bom, nesse momento eu quero que você se conceda e busque o entendimento pra ter as respostas que você quer. Você vai ter três opções, vamos ver o que que tem aí. Primeiro, segundo e terceiro. Escolha a primeira. E caminhos abertos, resposta positiva, salve, salve, tá? Quero que você siga bem, porque as coisas estão andando muito bem pra você, tá? Exuipo, magia, te protegendo, cuidado só com a inveja, mas bem positiva e as coisas com boas opções. Segunda opção. A sorte tá bem presente com você. Resposta positiva, siga bem, tá tudo muito bem. Terceira opção. Temos uma aliança de relacionamento, uma aliança de prosperidade, uma aliança andando pra frente, com respostas positivas. Aos três, o que eu sugiro? Vem fazer uma consulta conosco pra obter boas defesas, boas progressões, que tudo dê certo. WhatsApp 5532-991848102. Axé!